Sinceridade Em nome da verdade, não apliques a palavra contundente sobre a fraqueza daqueles que caminham desequilibrados ao teu lado. A pretexto de servir a causa do bem, não derrames espinhos pela senda onde segue teu próximo, tentando desta forma ser coerente com as próprias convicções. Falando em nome do ideal que esposas evita a exposição petulante dos conhecimentos que um dia te conferiram, apresenta-os aos ouvintes com a simplicidade que agrada e sem a pretensão de emitires o último conceito. Justificando a tua maneira sadia de viver, não te faças desagradável companhia usando indiscriminadamente a palavra ferindo e o argumento intolerante. A expressão deprimente e a frase impiedosa em relação àqueles que ainda não podem seguir-te aos passos. Procurando libertar a tua alma do erro, não entendes escravizar aos teus caprichos de pensamentos quantos não tem possibilidade de voar contigo na amplidão do conhecimento. Nas observações que fazes, não te esqueças de que nem todos os seres se encontram preparados para ouvir-te as repreensões, mesmo quando coroadas das melhores intenções. Procurando ajudar, não te detenhas apenas na descoberta da ferida. Utiliza-te do singelo chumaço de algodão e cobre a enfermidade com medicação balsâmica. Não te esqueças de que a verdade, semelhante à moral, penetra lentamente, acendendo luzes na escuridão e vencendo trevas sem precipitação em gritos, generalizando-se, poderosa. Muitas vezes se serve melhor a verdade, calando a palavra ofensiva e constrigente que jamais edifica. Saber e silenciar, receber e guardar, ouvir e reter, são manifestações que contribuem mais para a campanha de esclarecimento do que expor a verdade aos gritos, junto às almas que não se encontram preparadas para a renovação. Sinceridade, quantas vezes em teu nome se destrói esmaga-se, desanima-se, persegue-se, acreditando servir à honra e ao bem. Por isso mesmo, lavra teu campo, meu irmão, semeia a bondade e a luz, e, sendo sincero para contigo mesmo, serve ao ideal do Cristo na humanidade inteira, ajudando-os sem cessar a quantos caminham pelas tuas veredas. Não será isso, porventura, o que Jesus fez conosco? Mensagem do Espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, do livro Espírito e Vida. Neste momento estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Espiritismo The Web. Vamos falar hoje sobre sinceridade. Quantas vezes nós não somos sinceros com as pessoas com as quais nós convivemos? Quantas vezes a nossa sinceridade não alcança nem mesmo a nossa própria pessoa? Quantos problemas nós deixamos de resolver porque não queremos falar a verdade? Vamos encarar o nosso dia a dia sendo verdadeiros, trabalhando o nosso sentimento, melhorando-o para com o nosso próximo, para com o nosso semelhante. A sinceridade é uma das qualidades essenciais para que possamos nos apresentar verdadeiros para com o nosso próximo e para que ele possa confiar na nossa pessoa. A sinceridade também não é eu jogar na pessoa uma verdade da qual ela não está preparada para receber. Então a sinceridade é verdadeira quando um fato que eu tenho conhecimento e quero passar para outra pessoa que precisa saber e aquilo pode vir a ferir aquela pessoa, eu posso empacotar, engolhar com muito carinho, com muito amor, a informação antes de passá-la. Mas nunca ser sincero significa eu me calar diante do erro de alguém que possa vir a prejudicar as outras pessoas ou a mim mesmo. Então ser sincero, ser verdadeiro é um dos sentimentos necessários para que possamos andar com os pés no chão, trabalhar a nossa vida de pés no chão, trabalhar o nosso crescimento espiritual sem ilusão. E é importante a gente trabalhar isso, porque com a nossa personalidade esmigalhando, esmiuçando esse tipo de comportamento, nós vamos perceber também no comportamento do outro quando ele não está sendo sincero. E podemos trabalhar isso para a nossa própria defesa pessoal. porque muitas vezes nós sofremos ataques das outras pessoas por causa da nossa falta de sinceridade. Realmente nós convivemos com pessoas diferentes, com pessoas com pensamentos opostos e às vezes acontece de essas pessoas não concordarem com aquilo que a gente pensa. Na minha vista a gente vê religiões de todos os matizes, pensamentos filosóficos diferentes, cada igreja, cada filosofia, cada escola com o seu pensamento. Mas a humanidade precisa trabalhar essa questão da sinceridade, de ser verdadeiro, de sermos verdadeiros uns para os outros. Quantos de nós não somos enganados por pessoas que estão do nosso lado, por pessoas que são os nossos amigos, que são os nossos parentes, vizinhos? Pessoas muitas vezes nos visitam, conquistam a nossa amizade e depois exploram isso com a humanidade material ou exploram isso com a humanidade emocional, que é pior. Então, é importante nós trabalharmos esse sentimento dentro de nós, sentimento de verdadeiro ser humano. Eu sou o que sou e preciso mostrar isso para o outro. Agora, a mentira vai atravessar o caminho das pessoas e muitas vezes trazer suprimento, angústia, dificuldade. E também aquela pessoa que aceita a mentira, que às vezes as pessoas nos trazem a mentira como se fosse uma verdade para nos agradar. E, no fundo, no fundo, quando nós descobrimos a verdade, às vezes a gente fica até com raiva daquela verdade que veio, porque nós estávamos preferindo a mentira. Isso acontece muito no dia a dia com as pessoas que a gente sabe que não vai trazer muito valor para a gente. E, mesmo assim, a gente investe nessas pessoas. Nós precisamos ser sinceros para connosco também. Sinceridade. Então, é uma das nossas necessidades diárias para que nos tornemos pessoas melhores e para que o mundo se torne melhor. Manta violência que ocorreu em decorrência da falta de sinceridade, em decorrência da mentira, por aí. Nós temos que realmente dizer ao outro aquilo que nós pensamos. Isso é sempre necessário. Mas saber dizer isso. E fazer o seguinte. Quando o outro vir nos dizer coisas sinceras e chocantes, ao mesmo tempo, também saber receber esta informação sem ilimbre, sem raiva, sem rancor. Porque a maioria dos nossos problemas em família não é o problema do outro nos agredir. É o problema da nossa pessoa se sentir agredida pelo outro. Se sentir agredida pela atitude voluntária e talvez desconcertante da outra pessoa. que às vezes nem está percebendo que está machucando e nós somos milimbrosos em relação a isso. Então, ao mesmo tempo em que eu trabalho as minhas verdades que eu vou passar para o outro com muito carinho, para que ela não choque, eu também possa receber as verdades do outro como uma espécie de amortecedor emocional. um amortecedor emocional que não se sinta tão agredido, embora muitas vezes seja realmente uma agressão. Lembrar que o ser humano é cheio de falhas. O ser humano é imperfeito. Então, se o ser humano é imperfeito, o outro que convive comigo, ele vai apresentar os seus problemas, os seus defeitos, as suas dificuldades. E eu também vou apresentar os meus defeitos, os meus problemas, as minhas dificuldades. Então, a sinceridade é a liga, a argamassa que vai fazer com que os males sejam menores e as pessoas que convivem comigo sejam mais verdadeiras. Porque vendo em mim uma pessoa verdadeira e uma pessoa que sabe acolher a verdade do outro, elas poderão conversar com mais sinceridade. E a mentira, ela deixará menos rastros, ela será menos escolhida na convivência pessoal de cada um de nós. Jesus disse em determinado momento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há um testemunho melhor e mais forte sobre sinceridade do que esta palavra do Cristo diante de nós. Conhecereis a verdade. Então, de acordo com Jesus, nenhuma mentira vai ficar como sendo verdade. Todas as coisas verdadeiras haverão de aflorar. Então, esse é um motivo muito grande para que eu seja sincero com as pessoas que eu amo e que as pessoas que convivem comigo sejam sinceras para comigo. Mas, muitas das vezes, não é assim que acontece. E aí vem ocorrer as discussões, os problemas de relacionamento, as dificuldades. E isso pode acarretar ainda problemas maiores em relação com a sociedade, com as pessoas do ambiente, da cidade, do trabalho, onde quer que a gente esteja. Então, meus irmãos, meus amigos, embora eu esteja falando sobre o tema aqui de sinceridade, eu quero ser sincero com vocês que eu também não consigo ser sincero o tempo todo. Eu não consigo, mesmo sendo estudante isso que eu estou dizendo, eu não consigo fazer tudo o que eu falo aqui na tela, você vê no celular ou no computador, isso tudo que nós falamos são atitudes que devem ser tomadas por nós, mas não quer dizer que eu consiga isso. Que eu já seja e esteja preparado para isso. Estamos exercitando o conhecimento, estamos falando sobre ele e estamos, no dia a dia, tentando, de alguma forma, fazer alguma coisa. Então, esse talvez seja o nosso momento de sinceridade para com o meu irmão, o meu amigo que está aí vendo o nosso programa. Auxílio eficiente E abrindo a sua boca os ensinava. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escarne ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. raríssimos são os homens que a ajudam a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social. Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente, observando que os filhos do povo se aproximavam dele. Começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo, ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida, a edificar pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor. Então, essas foram as nossas palavras sobre a questão da sinceridade. O nosso abraço, a nossa paz e o melhor do mundo. Boas alegrias, um ar tranquilo para ser respirado, muita luz para todos os irmãos. Nossa, muito obrigado. Valeu.